Música Tu saluda Lezame tu Tu saluda Música Tu saluda Enes Salah Minut Jalakre Tu saluda Música 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 May we help you Please Amanda, cut my eyes To open your doors Please let me try your eyes We faith That we can do everything Nós podemos fazer tudo. Mas, pai, eu sempre confesso que eu amo você. Eu não confesso que eu não confesso que eu amo você. Senhor, por favor, nos conviver. Porque nós não praticamos. Eu comeu em casa e eu confesso que eu amo você. Mas pai disse, se você comeu em casa, se você fizer grãos, você não está a verdadeira amor. Deus, Deus, dê eles entenderam o teu amor. Dê eles confesso que você ama. Porque você ama a nós. E você ama a nós, por isso que você ama a Deus. E você ama a Deus, e você mostrou a Deus. E você mostrou a Deus. E como eu posso atratar a você por isso, meu pacoteco? Eu coloco seu nome, por favor, o meu coração. Você é tão velho, você é tão bonita. Dê-me ser esterionados do seu coração. Você é seu nome, você é meu coração. Você é seu nome, mas você é meu coração. Você é seu nome, só você é seu coração. Amém. 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 Eu realmente retiro a você, Senhor Deus. Volte, Senhor Deus. Você sabe o termo de volta. Tornando ponto. Eu espero que esta vez se tornasse um ponto de volta em sua vida. Amém. Amém. Então, now, pray, sing again. E então, você vai orar. E então, se alguém quer receber a oração para os problemas de doenças ou problemas, então, por favor, eu vou orar. Amém.